Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS falando com mais 5 minutinhos de guerra hoje eu vou falar para vocês de uma questão que muita gente pergunta e eu vejo que sempre que tem alguma entrevista ou principalmente quem é aspirante, aí a game designer pergunta o que vem primeiro? a temática do jogo ou a mecânica do jogo? assim, eu vejo que muita gente fala não, no meu caso eu sempre faço a mecânica primeiro depois eu tento encaixar uma temática vejo que outras pessoas, não, primeiro sempre vem a temática e depois a mecânica eu vou confessar que no meu caso acontecem os dois casos às vezes eu penso numa mecânica interessante e a partir dessa mecânica eu desenvolvo o jogo em outros casos eu penso numa mecânica interessante eu penso numa temática interessante e tento desenvolver uma mecânica para representar bem uma característica dessa temática para citar um exemplo aí eu tenho um jogo desenvolvido que ele tem uma temática de viagem no tempo então eu sempre quis fazer um jogo de viagem no tempo que o tempo fosse importante ou seja, que o que está no passado por exemplo, se eu modificar eu consigo afetar o futuro ou quando eu estou num tempo as coisas do passado elas já aconteceram então as coisas que são do passado elas de uma certa forma já existem então, nesse caso primeiro veio a temática porque eu pensei nessa ideia da viagem no tempo e tentei montar alguma coisa em cima disso daí em outros casos primeiro acaba vindo a mecânica ou seja, eu tenho ideia de uma mecânica interessante de uma forma de explorar ela ou muitas vezes eu vejo uma combinação de mecânicas que eu acho interessante que eu acho que é original e aí eu tento achar uma temática em que aquela combinação de mecânicas vai ser interessante em outros casos por exemplo sei lá às vezes é uma sacada que eu tenho por exemplo na questão de componentes olha, eu podia fazer um jogo com os componentes dessa forma por exemplo no caso do Enchanted Cubes que eu até comentei aqui num outro vídeo falando aí sobre a montagem de dados no caso por exemplo esse jogo a faísca inicial dele foi olha que legal eu consigo usar uma mecânica parecida com a do Dice Force sem ter que montar os dadinhos então como que eu crio um jogo em cima desse tipo de componente né então varia muito eu acho assim eu escutei eu conversando esses dias com o Daniel Alves famoso designer famoso de vários jogos ele ele falou assim o jogo ele tem que ter um fator uau tá e eu achei esse termo excepcional tá então assim eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar num jogo é nesse fator uau ou seja que que alguém vai olhar pro seu jogo e vai chamar a atenção daquela pessoa tá porque que numa estante com um monte de jogos aquela pessoa ia lá e vai escolher justamente o seu jogo tá o que que ele vai ter de diferente o que que ele vai ter pra chamar a atenção vai ser alguma coisa ligada à temática vai ser alguma coisa ligada à mecânica tá então assim eu acho que o primeiro passo pra pra você criar um jogo é o diferencial dele e esse diferencial ele pode ser tanto relacionado à mecânica quanto relacionado a componentes quanto relacionar o próprio Dice Forge né que eu mencionei aqui ele é é a inovação dele o que é legal é muitas vezes são é a forma que os componentes funcionam né o Nória né aquela rodinha lá e tal então às vezes aquilo ali atrelado à mecânica às vezes aquilo ali atrelado à temática tá mas é isso assim não tem uma resposta ah faça sempre primeira mecânica ou primeira temática ou primeiro abordagem de componentes não o jogo ele tem que ter um fator que vai fazer com que as pessoas queiram ele e não outros que olhem pra uma estante de jogos e falam assim eu vou jogar esse jogo hoje porque eu tô afim de ter essa experiência tá o jogo ele é a experiência essa experiência quando você tá criando um jogo novo pra ela valer a pena ela tem que trazer alguma coisa interessante algum fator que vai fazer com que as pessoas queiram comprar e queiram jogar aquele jogo então é isso vou trazer essa temática pra falar pra vocês outras vezes mas espero que tenha eu não respondi nada né eu fiquei em cima do muro mas espero que tenha ficado claro aí pra vocês pelo menos como eu como designer abordo essa questão certo? então um abração até o próximo vídeo tchau